E gente, tudo bom com vocês? Hoje, mais uma vez, trazendo pra vocês vídeos lá da casa da minha avó, das orquídeas de lá, lindas e maravilhosas. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês quem meu avô gravou lá. E queria falar um pouquinho pra vocês o que aconteceu com as lélias purpuratas aqui em casa. Bom, as nossas lélias, a maioria, que a gente mostrou no ano passado, vou até deixar o link do card aqui, do vídeo das lélias do ano passado. E, infelizmente, a maioria das nossas lélias foram comidas por canela seca. Comidas não, né? Foram infectadas por canela seca. É uma doença que é um fungo que ele come de baixo pra cima do bulbo. Ele vai começando a ficar todo marrom e vai apodrecendo e ele fica mole. E acaba morrendo. A gente perdeu muitas famílias, então esse ano elas não deram flores. Então esse ano a gente não vai ter vídeo de lélias aqui da orquidária. Mas a minha avó tem lélias lá na casa dela. E ela gravou pra mim bem lindas e maravilhosas pra vocês verem, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu peço pra você deixar aqui o like, se inscrever com as notificações. E como sempre, muito obrigada, vó, por sempre gravar vídeos maravilhosos pra mim, tá bom? Beijo e bora! Tchau! 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 E vocês já sabem essas Orquídeas, né gente? Agora vamos pro momento da palavra? Bora! Gente, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o seu like, comenta, compartilha Manda pra todo mundo que gosta de planta E é isso, tchau Um beijo e até a próxima